Eu tenho, essa é a palavra, desculpa, mas eu tenho dó dessa população brasileira, João. Eu tô muito triste com o que eu tô vendo na população brasileira. Agora... Você só conclui um pouquinho? Eu tô decepcionado. Não vai acontecer nada. O povo vai continuar, como disse o Zé Ramalho, nessa vida de gado, sendo marcado, comandado por uma legião de imbecis. E o povo vai continuar como plateia. Era hora do povo assumir uma condição de protagonismo e reverter, mudar as coisas nesse país. Porque, olha, tá uma bagunça. Se existe o retrato da famosa Casa da Mãe Joana, hoje chama-se Brasil. E o povo preocupado com o campeonato brasileiro, o povo preocupado com fazenda, o povo preocupado com caneta azul e polvinho que nós temos. É por isso, aquilo que tá lá, que vocês não gostam, é o retrato. Quando olha no espelho, é aquilo lá. E cada vez que muda, tá mudando pra pior. Ah, vai ter renovação. Exatamente por não acompanhar, tem muita gente boa até que sai. Aí vocês vão pior lá. O frota, nada mais é que o retrato da nossa população, é o pessoal que você encontra aí no calçadão, na esquina. É a tua cara. É aquilo ali. Aquela bestialidade toda, aquele... Parece aqueles bonecão de poço de gasolina. Não tem nada dentro. Só volume. Tem o deputado que sai beijando de língua. Esse é o deputado que você tem. Esse é o supremo. É você. Você deixa acontecer isso. Aquela velha história, a foto do tabuleiro. Lembra a foto do tabuleiro? O povo agachado com o tabuleiro nas costas? Eles vão jogando. Eles vão mexendo as peças. O dia que você se levantar, o tabuleiro cai. Levanta. Levanta. O Brasil continua sendo o país dos discursos feitos. Das vozes embargadas da época de Tancredo Neves. E um país cujo processo democrático, sim, começou com golpe. O nosso processo democrático começou com golpe. Ou, por acaso, eu repito, alguém viu a posse do Tancredo? Onde é que está escrito? Onde é que deram a posse para o Tancredo? Onde é que ele foi? No hospital? Não. Onde? 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 Então, por que o Sardin assumiu? Um país começou um processo que saiu da ditadura dando o cargo para um vice de um presidente que nunca tomou posse. E o Brasil fecha os olhos. Começou errado? Vai dar essa baderna que está dando. O negócio já começou. E todo mundo fechou os olhos. Todo mundo fechou os olhos. E aí fica essa lorra aí, ó. É o resultado daquilo que começou lá em 1985. Está aí, ó. Processo democrático? Para cima de mim? Desse jeito? Com essa gente? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Vamos para o intervalo, por favor?